Tá piscando, tá gravando. Fala, galera. Beleza? Após sairmos de São Bento do Sapucaí, estamos aqui, ó. Pegando acesso a Campos do Jordão. Praticamente, se for parar pra analisar, já estamos em Campos do Jordão. E o legal aqui dos municípios é que é questão de 30, 40 quilômetros pra ligar um ao outro, né? Então, aqui dá acesso também a Monte Verde, só que acho que pra Monte Verde é um pouquinho mais distante. E aí estão vendo o Sapucaí, o Sapucaí-Mirim. E agora vamos para Campos. A ideia aqui é após chegar em Campos, no centro, né? A gente pegar e subir até o portal. Vamos até o portal. Tirar umas fotos. E aí nós vamos voltar para casa, porque vai ter chão. Santo Antônio do Pinhal. Aqui, ó. As plaquinhas. Eu só tô em dúvida se a gente tá em Santo Antônio do Pinhal. Na região de Santo Antônio do Pinhal, pra ir pra Campos do Jordão. Mas independente se acontecer de a gente passar por dentro de Santo Antônio do Pinhal, também é um lugar muito bonito. Inclusive, tem vários vídeos aqui no canal. E, obviamente, que no YouTube tem muitos outros motociclistas que já vieram fazer essa rota turística. Então, assim, eu não sei dizer se na hora que você colocar no YouTube se o YouTube vai recomendar o meu vídeo, porque são vídeos mais antigos, né? E a tendência do YouTube é sempre recomendar alguns vídeos mais novos ou aqueles vídeos que tem muita, mas muita visualização mesmo. E aí, você consegue assistir aí e se organizar perante o que você quer fazer. Então, eu voltei a gravar aqui, porque a placa, como vocês viram ali, era acesso para Campos do Jordão. E aí, o que que deu aqui? Tem uma... Um mês na pista. Então, vamos ficar atentos. A prevista pra gente chegar em casa, galera, por volta de 6, 7 horas da noite. Se tudo ocorrer, bem. Por quê? Porque até a gente passar por toda a Serra de Campos, cair na Dutra e seguir viagem, vai levar um tempinho. E aí, contando com esse passeio que eu tô fazendo aqui, pessoal, a gente saiu tarde de casa, né? E aí, se tivesse saído muito mais cedo, eu conseguiria fazer a Serra da Estrada Velha de Campos do Jordão. Um antigo acesso de Campos do Jordão para o centro. Eu teria conseguido fazer esse tour, mas como não deu, vai ficar faltando eu retornar para Campos em um outro momento para fazer essa rota aí pra vocês. E a gente continua aqui nas estradas vicinais, interioranas. muitos gostam, muitos gostam, outros acham enjoativas, né? Enfim, mas já estamos aqui. Então, para não ficar um vídeo muito longo, muito estendido, com o mesmo do mesmo aqui, quando eu estiver já no centro de Campos do Jordão, ou acessando Campos do Jordão, eu volto a gravar para vocês. Tá certo? Aguarda aí que eu já volto. Fui. Fala, galera. Acabamos de chegar aqui. Deixa eu avisar eles que eles querem ir para o outro lado. Vamos fazer a volta. Vamos fazer a volta. Chegamos aqui no centro de Campos do Jordão, só que aqui, quem vai para cá, vai lá para o Parque Tarandu, vai lá para o Centrão. E não é exatamente aonde nós queremos ir. Eu vou chamar eles para fazer a volta para a gente ir para o portal. Porque por mais que esteja ainda no horário, no horário, né? Deixa eu falar com eles aqui rapidinho. Deixa eu explicar para vocês. O portal fica lá para aquele lado. Lá é o centro da cidade. Onde tem muitas lojas, só que pelo horário, que hora que é? Então, pelo horário, não compensa a gente ir para lá para parar. É mais fácil a gente ir até o portal, tira uma foto e de lá vai embora. Entendeu? A gente sobe reto. E onde é que fica? Aquela coisa que a gente viu e aquela mesa da... Lá é outro ponto turístico. Para ir lá, teria que vir bem mais cedo para cá direto. Aí daria para conhecer. Como o tempo está para vir chuva, não compensa a gente fazer isso agora. Entendeu? Então, vamos embora. Pronto, galera. Explicado para eles que eles nunca vieram para Campos do Jordão. e aí eu falei que não compensa a gente ir para lá, para o Centrão. Desculpa aí que eu estou com a garganta zoada, galera. Justamente por causa disso, como vocês podem ver, o tempo está fechado, está para vir chuva. Graças a Deus, a maior parte do passeio a gente já fez, né? E agora a gente está indo para o portal justamente para poder parar, tirar uma foto e a gente seguir viagem para ir embora. Porque senão a gente vai chegar muito tarde em casa e não compensa. Porque, apesar de ser feriado, amanhã é dia bruto, dia normal para trabalhar. e o dia passou que passou, rodando. Cadê? Eles estão vindo. Queria poder ir com eles lá, queria para eles poder conhecer a cachoeira véu da noiva, né? Tudo mais. porém, eu vou ter que combinar com eles para vir com mais tempo. E aí sim, quem sabe eu consigo fazer aquela outra entrada que eu queria fazer, certo? e dessa forma vim poder aproveitar Campos do Jordão. Temeré, temeré, é a lenda. Nossa, galera, que estranho. Eu achei que já ia estar enfeitado para o Natal. Não, tem alguns enfeites sim. Deixa eu parar ali. Atenção. Peraí, eu já sei. Calma aí, olha o carro, olha o carro. Olha aí, galera. Atenção. 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 Deu certo. Eu achei que não estava enfeitado, mas está enfeitado. Atenção. Atenção. Bem-vindo, galera, a Campos do Jordão, o portal. Claro, não está aceso, mas olha lá, Feliz Natal. Aí, o portalzão aqui todo detalhado. Não sei se eles vão colocar mais enfeites. Acredito que sim. Até dezembro. Mas, como vocês podem ver, já está aí a questão dos enfeites. Está certo? Check-in. Chegamos no portal. Gostaram? Olha o Bill. E aí, Bill? Imagina isso aqui à noite, hein? Imagina à noite. Olha, nem se eles tivessem que a gente estoura aqui. Só aquela adrenalina daquela estrada ali. Eu tenho todas as curvinhas. Valeu, galera. Até mais.